O que acham disso, hein? Fui eu que botei a mensagem na garrafa. E joguei a garrafa no mar. Lança o teu pão na água e tu acharás muitos dias depois. Mas eles pareceram tão certos de que era a letra do pai. E era, não era, pai? Agora sabe o meu segredo. Porque eu fugi para o mar. A voz é a voz de um homem temente a Deus. Mas as mãos são as de um falsificador. Ora, mas é incrível. Deus, seu fadice. Imagine se ele não tivesse posto a mensagem na garrafa. E se o Messias Paganel não tivesse pescado aquele tubarinho. E se você não tivesse dado um tapa ao meu rosto naquela manhã, caminho de Pimals, eu não teria convencido meu pai a fazer essa viagem. Estranho como tudo acontece, não? Quem diria que todos estariam juntos agora? Todos nós. Você já tinha visto tantas estrelas? Uma vez no topo de uma montanha. Você sabia que lá embaixo, longe da luz, pode-se ver o Cruzeiro do Sul? O Cruzeiro do Sul? Vejam só. Aquela é a minha garotinha. Por Jeová, como eles crescem. Tu lhe climás, um paraíl por l'amour. Ah, eu estava apenas pensando alto. Não importa onde estejamos no mundo. É sempre diferente, mas é sempre o mesmo. Em sua língua, vocês diriam... Todos os climas são iguais para o amor. Lá está aí, o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul Atenção de Rede Globo Rio. 16 horas 24 minutos. Assista agora ao Festival Charlie Chaplin. E logo depois, os trabalhões melhores momentos.